Mais 2.100 médicos começam a atender nos municípios onde vão trabalhar pelo mais médicos. Outros 3.000 cubanos desembarcam a partir de hoje no Brasil para participar do programa. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Pesquisadores do IBGE estão nas ruas coletando dados para a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, a PNAD. Entre as novidades deste ano estão informações sobre o uso da internet pelo celular. Divulgar as belezas e o turismo no Brasil lá fora. 13 escritórios da Embratur instalados nas Américas do Sul e do Norte, Ásia e Europa vão promover o turismo brasileiro no exterior. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Hoje mais 2.100 profissionais de saúde chegaram nos municípios onde vão trabalhar pelo programa Mais Médicos. A nossa reportagem acompanhou o primeiro dia de trabalho de uma médica cubana que começou a atender em um posto de saúde em Santa Maria, a 25 quilômetros de Brasília. Essa médica cubana de 49 anos e 25 de profissão tem mestrado em atenção primária à saúde. Ela se apresentou hoje no posto de saúde de Santa Maria, a cerca de 25 quilômetros da região central de Brasília. E Dânia é um dos mais de 2 mil profissionais que participam da segunda etapa do programa Mais Médicos que vão atuar nos 783 municípios. Mas ela não quis ficar apenas na apresentação e foi logo colocando a mão na massa. Provadíssimo, né? A gente não vai precisar vir para marcar uma consulta e esperar muito tempo para ser atendido. A médica promete dar o melhor de si para atender a população e garante que já está atenta às necessidades da região que vai trabalhar. Eu vou trabalhar com muito amor e responsabilidade aqui em Santa Maria para melhorar o estado de saúde da população. Até o final do ano vão estar atuando no país quase 7 mil profissionais do programa Mais Médicos. E até o final de março de 2014, a meta é contratar mais 13 mil médicos para garantir atendimento e saúde a mais de 46 milhões de pessoas. Lançado em 8 de julho pelo governo federal, o Mais Médicos faz parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde. Além de aumentar o número de médicos nas regiões carentes desse profissional. Os médicos do programa recebem bolsa de 10 mil reais por mês e ajuda de custo pagos pelo Ministério da Saúde. Os municípios ficam responsáveis por garantir alimentação e moradia aos selecionados. Para chegar aos consultórios e até a população, os profissionais cumprem uma série de exigências. Como por exemplo, apresentação de documentos, avaliação da fluência na língua portuguesa e estudo dos problemas de saúde da região definida para trabalhar. Eu aprendi muito a cultura, a língua, as doenças da população brasileira. E mais 3 mil profissionais vindos de Cuba começam a chegar no Brasil a partir de hoje para participar do programa Mais Médicos. O novo grupo também vai passar por cursos antes de ocupar as vagas não preenchidas por médicos brasileiros e demais estrangeiros do programa. A ideia é que esses profissionais comecem a atuar nos municípios já em dezembro. E segundo o Ministério da Saúde, está previsto para dezembro o lançamento de um terceiro edital do programa Mais Médicos. O objetivo é dar oportunidade aos profissionais que vão se formar ainda neste ano. E até o fim do ano, o programa Mais Médicos terá 6.600 profissionais, atendendo 23 milhões de brasileiros em todo o país. No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff disse que além de aumentar o número de médicos, o governo está investindo na construção, reforma e ampliação dos postos de saúde e também na formação de médicos no Brasil. Nós estamos acelerando os investimentos em obras, a compra de equipamentos para postos de saúde, para as UPAs e para os hospitais. Segundo, nós estamos levando mais médicos para atender e dar atenção à nossa população. Quando o atendimento na atenção básica é bem feito, para você ter uma ideia, 80% dos problemas de saúde são resolvidos ali mesmo, no posto de saúde. E o que significa isso? Mais saúde para a população, é menos fila nos hospitais, é menos fila nas unidades de pronto atendimento. E é um sistema único de saúde, o nosso SUS, melhor na sua qualidade. Nós vamos formar mais médicos no Brasil porque queremos que mais jovens brasileiros possam transformar em realidade o sonho de estudar medicina. Serão 11.500 novas vagas de graduação em medicina até 2017. Quase metade dessas vagas serão abertas no norte e no nordeste, que são hoje as regiões mais carentes em profissionais médicos. Outra coisa importante é que nós estamos ampliando as vagas em residência médica, que é aquele período em que o médico se especializa. Serão 12.000 vagas até 2017, 5.000 das quais até 2015. A região oeste da Bahia está em estado de emergência fitossanitária. O motivo é uma lagarta que, pelo alto poder de destruição, está causando prejuízos em plantações de soja, milho, feijão e algodão em várias partes do Brasil. Um plano para controlar a praga será divulgado ainda esta semana. Desde que foi identificado o ataque dessas lagartas no Brasil, a Embrapa e o Ministério da Agricultura adotaram ações emergenciais para conter o avanço da praga, como o monitoramento contínuo e o controle biológico. A helicoverpa armígera se dispersa muito rapidamente. Pode voar até mil quilômetros e se alimentar de diferentes tipos de culturas. E ela sobrevive sob várias condições climáticas. Tudo isso colabora para que seja muito difícil controlar a lagarta, que no início foi confundida com outras pragas. Elas têm uma alta fecundidade, ou seja, a mariposa pode botar milhares de ovos e esses ovos são postos normalmente nos botões florais, nas vagens, nas sementes, como no milho. E isso causa um dano muito maior do que as espécies que comem somente a folha. Elas atacam o que realmente interessa ao agricultor, que é o grão, a semente. O controle químico é uma opção emergencial. Uma sugestão para combater esta e outras pragas é o controle biológico, uma técnica que utiliza os próprios inimigos naturais para combater o invasor. Uma outra opção é o vazio sanitário, um intervalo de tempo sem cultivo de nenhuma cultura no campo. Outra recomendação é a rotação de culturas, ou seja, estar sempre substituindo o tipo de plantação em uma determinada área. Se nós ficarmos somente aplicando um determinado produto químico para essa praga, daqui a dois, três, quatro safras, por exemplo, esse produto já não vai ser mais eficiente ao contrário dessa praga. Então, eu não estou dizendo que o controle químico não é necessário. Ele é necessário, só que ele tem que ser utilizado de forma conjunta com ações que o agricultor também tem que adotar. É realmente tentar estar informado, buscar ajuda, principalmente na extensão rural, onde ela existe e esteja organizada. A Embrapa, por exemplo, hoje tem uma página, a página da Embrapa, onde tem algumas informações e esse site tem sido alimentado constantemente, né, com todas as informações que estão sendo levantadas, estão sendo desenvolvidas, porque a informação vai ser um grande aliado para lidar com esse problema. Uma cartilha com mais informações sobre o combate a esta praga está no site do Ministério da Agricultura ou pelo telefone 0800 704-1995. Oportunidade de voltar a conviver em sociedade por meio da educação. Amanhã é o último dia de inscrições do Enem para presos e jovens que cumprem medidas socioeducativas. A inscrição só pode ser feita pela internet e as provas serão nos dias 3 e 4 de dezembro. Só poderão se inscrever as unidades prisionais e socioeducativas que já tenham assinado um termo de compromisso com o Inep, que é ligado ao Ministério da Educação. Lá também tem uma cartilha com instruções para aplicação do Enem nessas unidades. No ano passado, mais de 23 mil presos foram inscritos. Os entrevistadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD 2013, já estão nas ruas de todo o Brasil. Mais de 150 mil domicílios vão ser visitados para responder questões como renda familiar, alfabetização e saneamento básico. Uma das novidades deste ano é o acesso à internet pelo celular e a recepção digital dos aparelhos de TV. A gente está realizando uma pesquisa nacional por amostragem domiciliar. Alguns domicílios aqui foram selecionados para pesquisa. Eu queria saber se tem alguém em casa. E assim começa mais um dia de trabalho do André. O morador do Distrito Federal é um dos 2 mil entrevistadores do IBGE que estão trabalhando na coleta de informações para a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. As pessoas têm recebido bem a gente e a pesquisa é rápida, dura mais ou menos de 10 a 15 minutos por morador e o morador pode responder pelos outros do domicílio. As questões dizem respeito, por exemplo, à estrutura da casa do entrevistado, como o número de cômodos e eletrodomésticos, além do acesso a saneamento básico. Também são feitas perguntas sobre o nível de escolaridade e de renda do morador. A PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, é a pesquisa do IBGE que produz mais indicadores sociais. Ela tem uma série histórica, ela é feita desde 1967, então ela tem uma carga de informação muito grande. Ela é feita anualmente, visita vários domicílios, então a diferença dela é essa questão realmente de produzir indicadores sociais e é uma pesquisa bem completa. A coleta de dados da PNAD se encerra no fim do mês de dezembro e as informações vão ser divulgadas em setembro do ano que vem. Mais de 150 mil municípios estão sendo visitados em todos os estados do país. Neste ano, a pesquisa traz novidades. Pela primeira vez, o IBGE fez uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para investigar como anda a alimentação dos brasileiros. Além disso, os moradores vão ser perguntados sobre o acesso à internet pelo celular e por tablets. Essas informações vão ajudar no desenvolvimento do Programa Nacional de Banda Larga. Os entrevistadores ainda vão questionar se os aparelhos de TV têm recepção digital. A intenção é verificar o acesso à recepção do sinal digital em domicílios para futuramente haver o desligamento do sinal analógico sem prejuízo à população. O jornalista Gilberto Fernandes foi selecionado para participar da pesquisa e levou alguns minutos para responder o questionário. Não custa nada receber o entrevistador. Você perde alguns minutos e ganha muitos anos para frente. Aprender sobre as finanças desde pequeno pode ajudar a garantir um futuro mais tranquilo. Um levantamento quer identificar iniciativas que auxiliam na educação financeira dos brasileiros. Nessa escola em Brasília, as crianças aprendem desde cedo a lidar com o dinheiro que recebem dos pais. Vou comprar brinquedos, vou comprar um pneu novo para minha bicicleta, né, que está murcho. Aquele dinheiro vai durar até quando eu for adulta. Para a diretora da escola, aprender sobre as finanças desde pequeno pode fazer toda a diferença no futuro. Tudo começa na infância, quando a gente ensina a criança a se organizar melhor naquilo que ela tem, ela dar valor àquilo que ela conquista, saber juntar, saber que aquilo não é possível ser comprado agora. E para ajudar não só crianças, mas também adultos a administrarem melhor o dinheiro, existe a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Criada em 2010, a iniciativa está fazendo o mapeamento nacional dos projetos já existentes. Uma primeira grande iniciativa no sentido de mapear todos os projetos de educação financeira que acontecem no país. Qual é o objetivo? Ter uma base sólida, uma base confiável de saber que projetos estão acontecendo no país para poder orientar as políticas públicas, para poder orientar as políticas da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Se você economizar, pode comprar mais coisas do que você pode pensar. Os projetos de educação financeira devem ser cadastrados até o dia 5 de novembro no site Vida e Dinheiro da Estratégia Nacional da Educação Financeira. Acesso a informações sobre saúde, transporte e educação. É o Portal Brasileiro de Dados Abertos, uma ferramenta que dá ao cidadão mais transparência e controle dos gastos públicos. Esse é o Portal Brasileiro de Dados Abertos, uma ferramenta do governo federal para que o cidadão tenha acesso a informações públicas, como saúde, transporte, segurança, gastos governamentais e processo eleitoral. Para entrar, é só acessar o site dados.gov.br. O resultado de tudo isso? Mais transparência e controle das contas públicas. Esse portal, ele traz informações de governo, dos sistemas de governo, em formato bruto, com o significado dessas informações. Isso permite que a sociedade cruze essas informações e produza resultados e chegue a conclusões a respeito de todas as áreas de governo. Por meio do Portal Brasileiro de Dados Abertos, o cidadão também pode ajudar o governo a elaborar políticas públicas. A partir dos dados que o governo abre, a sociedade pode cobrar determinadas ações que não estão sendo feitas e até chegar a conclusões que antes não eram tão óbvias e cobrar para que o Estado atue naquela área que está com certa deficiência ou que não há uma utilização proveitosa dos recursos, etc. Nos próximos três anos, o Portal Brasileiro de Dados Abertos também deve passar a divulgar dados dos governos estaduais e municipais. Para mais informações, é só acessar o site dados.gov.br. O turismo já representa cerca de 3% do PIB brasileiro. Apenas entre janeiro e setembro deste ano, o setor foi responsável pela entrada de mais de 5 bilhões de dólares no país. E para aumentar ainda mais o fluxo de turistas estrangeiros, a Embratur vai instalar escritórios em países considerados mercados-alvo para divulgar o turismo aqui no Brasil. A ideia é promover os destinos nacionais e ainda incentivar o maior tempo de permanência no Brasil. Por ano, serão investidos R$ 7,5 milhões. E os profissionais selecionados vão trabalhar para divulgar o Brasil diretamente aos operadores de turismo e agências de viagens. A nossa missão é abrir mais caminho, inserir na prateleira novos produtos, não só sol e mar, como é uma tradição dos argentinos e uruguaios, mas também inserir o ecoturismo, a natureza, a gastronomia, as praias do Nordeste, o Pantanal. A gente tem que pegar esse momento positivo do Brasil e tentar cada vez mais divulgar todas as regiões do Brasil, não só, principalmente agora as 12 cidades-sedes da Copa, mas mostrar que o Brasil é muito mais do que isso e temos para todos os públicos e todos os segmentos. Os executivos que vão atuar nos escritórios passaram por um treinamento. Eles conheceram o plano Aquarela da Embratur, que reúne ações para tornar o Brasil um dos principais destinos turísticos do mundo até 2020. Eles estarão aptos a entrar em contato com o trade nesses mercados, para que façam seminários de treinamento, treinando essas pessoas, essas empresas, para que comercializem pacotes de Brasil, não somente os pacotes tradicionais, mas também que mostrem o que mais o Brasil tem. Os escritórios da Embratur vão divulgar 269 destinos e produtos turísticos do Brasil, divididos em cinco segmentos, sol e praia, ecoturismo e aventura, cultura, esporte, além de negócios, eventos e incentivos. Os promotores da Embratur no exterior vão aproveitar a realização dos grandes eventos esportivos no Brasil, para projetar a imagem do país. Nós estimamos, por meio de estudos, que o Brasil deve receber para a Copa do Mundo em torno de 600 mil turistas estrangeiros e para a Olimpíada aproximadamente 380 mil turistas estrangeiros. A nossa meta, e os consultores que vão atuar nos escritórios, são importantes nesse aspecto, é fazer com que pelo menos 25% desses turistas estrangeiros permaneçam no Brasil por mais tempo e conheçam outros destinos turísticos a partir das cidades-sédios. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!